Na trilha, de fé, coragem, superação, garra, determinação Isso aí, parabéns . 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 E aí É É Lá na frente Naquela cruz É Eu vejo que é um peito direto É É Manual de 320 Se não souber É Hahahaha Estou pegando Hahahaha Hahahaha Na dúvida Olhem É aqui ó É Vem na água Vem na água Vem na água Um Vem na água Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.